Operação Desafio Jovem Operação Desafio Jovem Trazem Cândido Mendes pela primeira vez O grupo teatral Ministério Águia Ministério Águia de Belém, Pará Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouça a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remota a minha fé Remota a minha fé Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor de tudo em mim Me chama para fora Remota a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Senhor de tudo em mim Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Aleluia 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 O que é que eu tenho que mostrar aqui? Que boa pessoa tem Deus como salvador e Senhor Ela está sob a escolha do diabo, aleluia Então, bebê, Deus nessa noite Quer ressuscitar muitos sonhos, muitos projetos Principalmente, Deus quer ressuscitar todas as vidas Vidas que precisam se libertar, que percam o pecado Vidas que precisam bater o peito e gritar o mundo Eu sou livre Quantas pessoas nessa noite podem levantar a mão do ser que é livre? Quem é livre é quem levanta a mão Ouvado seja o nome do Senhor pela sua vida Mas para aquele que não levantou a mão Esse nome você precisa de uma alimentação Você precisa, meu amado, ter a certeza de salvação